Música Chega de promessa, queremos atitude! Chega de promessa, queremos atitude! Chega de promessa, queremos atitude! Eu formo uma comissão de 8 alunos e 2 professores e o nosso auditório que eu vou receber vocês. Chega de promessa, queremos atitude! Lá é uma base móvel, base móvel para se militar, no momento comunitário, para o acabamento de 15 dias. Enquanto isso, eu vou marcando a audiência com o coronel Rosiel, que é o coronel-geral da Polícia Militar, e com o secretário de Segurança Sandovelar. De repente, a gente nem precisa ir lá, porque eu vou trazer o que faz para vocês aqui, tá? Isso vai poder assolar e ver os mecanismos. Temos que acompanhar os alunos devido a uma necessidade de mobilização frente à violência constante que existe na comunidade. O incidente que foi o estopim dessa história toda é que, há duas semanas atrás, um aluno do terceiro ano da escola do Matutino foi vítima de quatro pacadas depois de um assalto. E aí, frente a toda essa questão da própria violência da comunidade e das medidas que a administração em geral trata superfaliativamente, os alunos resolveram se mobilizar para fazer uma manifestação na quantidade de administração. A gente passou pela fonte da regional também, pedindo policiamento mais efetivo e, preferencialmente, que o batalhão escolar se posicionasse de maneira fixa na escola para evitar que esses incidentes como esse aconteçam. Os nossos alunos têm uma perspectiva muito politizada dos acontecimentos e isso graças à linha que a escola segue, que é uma linha muito política de alguma maneira, uma linha de incentivo às manifestações e para os meninos saberem que, de alguma maneira, o direito deles à fala, o direito de ir e vir é uma coisa que ninguém pode tirar. Uma das coisas que eles falaram que eu achei muito bonita durante a manifestação é que os professores ensinaram a lutar. E por isso que eles vieram para cá, para frente, para poder pedir medidas mais efetivas tanto da administração quanto da regional de município.